Esse é o programa Luiz Luzar, hoje 16 de fevereiro de 2022, passando aqui para trazer uma bela notícia para vocês, onde o prefeito de Rio do Pires acaba de anunciar que esteve hoje em Salvador, diretamente da Secretaria da Sede, uma secretaria específica do governo do estado, onde anuncia a assinatura executiva do projeto de construção da barragem do Rio da Caixa, no município de Rio do Pires. Uma boa notícia e que nos traz aqui, até com uma força maior, sendo nós aqui os principais cobradores, criticadores, que criticamos aqui a questão de pagamento referente ao doutor do Zabumbão e hoje me vi, nos sento aqui na obrigação de vir a trazer para vocês essa notícia e tecer o meu comentário referente a essa boa notícia, o que nos traz grande esperança de realização de um sonho que é a construção da barragem do Rio da Caixa, no município de Rio do Pires. Lembrando que, na palavra do próprio prefeito, o deputado Eduardo Salles, que está aí no vídeo na sequência, vocês vão assistir, onde afirmam que realmente vai receber um projeto de assinatura para o governo e que a obra terá início até mesmo antes das eleições. Então, o que nos dá uma certeza muito grande de que essa obra realmente, dessa vez, sai do papel. Apesar de que eu, particularmente, estou como Tomé, só acredito vendo. Portanto, é um passo muito importante. Estamos aqui, de certa forma, parabenizando ao governo e ao prefeito Vânio pela insistência, pelas cobranças em cima do governo e a população de Palaminim, de forma geral, contribuiu muito com isso. Desde o início, eu, particularmente, também posso dizer que foi um dos colaboradores que, desde o início desse projeto, dessa polêmica que se criou, fiz presente, cobrei como representante de imprensa, como morador local, como representante da imprensa local e regional, fiz o meu papel e espero em Deus. E quero acreditar na palavra do governo de que realmente essa obra vai sair do papel. O que já está aí, mais uma vez, afirmado através do deputado Eduardo Salles, do prefeito Vânio, confiando nas promessas reais do governo, que assuma a responsabilidade de que até mesmo antes das eleições, o que não dá uma segurança aí, uma confiança maior de que realmente essa obra vai sair. Então, é isso aí. Passando aqui hoje para trazer essa notícia muito boa e a realização de um sonho para todos nós, onde a doutora Zabubal, Saberes, que até me disse, o que seria aí uma obra, se o governo tivesse investido esses valores para que fosse construída essa barragem, não teria nada de problema, já estaria com essa água reservada mais tempo e o pessoal lá já não teria sofrido nas secas passadas e nas secas de douro. Portanto, ainda há a possibilidade de salvar a situação e o que nos resta é a esperança aí de realmente que o projeto seja executado antes mesmo da eleição. E como bem disse aí o deputado do prefeito, que até antes mesmo das eleições, que o governo irá dar início a construção da barragem do Vila Castro. Viva Deus! E o governo irá dar início a construção da barragem do Vila Castro. Viva Deus! E graças ao governo aí, nesse momento, vamos ter aí um pouco, dar um ponto de confiança e, como eu disse, particularmente, eu só acredito mesmo, ok? O programa do ambiente do Zabubal está aqui em defesa de parabéns da região, cobrando aí os direitos da população e também os benefícios e, principalmente, a água, que a água é vinda para todos. Estou feliz por saber que essa obra realmente saiu do papel, ou que sairá do papel e que beneficiará a todos de forma igual e não teremos aí as dificuldades do abastecimento de água para o consumo humano no futuro próximo. Vamos crer que essa obra realmente saia do papel. Essa é a minha torcida. Sou a favor e, de momento, parabenizo aí a todos. O governo, o prefeito, pela iniciativa, pelas cobranças e pela sua boa notícia de que, realmente, a obra está saindo do papel e o sonho será realizado da população de Rio do Pire e da bacia do Paraní. Ok, galera? Para não avisar, venda internacional, se inscreva, até o seu like, ok? Abraço! Amigos, amigas de Rio do Pire, estou aqui hoje, saindo aqui da Serb, eu e nosso prefeito Vânio, com a alma lavada. Eu posso dizer isso, porque há anos a gente trabalhando juntos por um projeto, né, Vânio? Da água para Rio do Pire, da condição de estabilidade na água de Rio do Pire. E foram várias saídas sempre, mas a solução definitiva, o governador Rui Costa nos deu no palanque aí em Rio do Pire. Ele disse que iria, sim, fazer a barragem do Rio da Caixa. E eu estou aqui com o Vânio, saindo agora de uma audiência com o presidente da Serb, doutor Matos. E doutor Matos nos confirmou que recebeu hoje o projeto executivo da tão sonhada barragem do Rio da Caixa, que vai beneficiar, claro, toda a região, né, Vânio? Mas vai beneficiar especificamente nossa querida Rio do Pire. Vai dar a tranquilidade definitiva para toda a população de Rio do Pire. Contando com desapropriação, com obra, com tudo mais, é uma obra estimada lá para os 100 milhões de reais. Felicidade, né, meu prefeito? Muita felicidade aqui, juntamente com o nosso deputado, nesse momento. Cheguei a me emocionar quando o presidente, doutor Matos, nos disse que o projeto foi entregue hoje na barragem do Rio da Caixa e que em breve vai ser licitado. E garantiu ainda que essa obra vai ter a ordem de serviço antes das eleições. Com fé em Deus! Bom demais, viu, gente? Um beijo no coração. É isso aí, ó. É trabalho, trabalho e trabalho. Então, o que tem acontecido em Rio do Pires é uma verdadeira revolução de obras. É um canteiro de obras que a gente está buscando cada um dos pontos. E hoje tivemos aí também a notícia que a gente também já aproveita e já fala para vocês. Tivemos uma audiência com o secretário Marco Cavalcante lá na Secretaria de Infraestrutura. Vocês vão ver aí também nesse vídeo. E que também o secretário Marco Cavalcante nos confirmou a ordem de serviço que ele vai assinar, não é isso? A ordem de serviço para a nossa... Da ponte lá, na comunidade de Placa, no Rio da Caixa. Mais um milhão e meio essa ponte. É muita obra, muita batalha desse prefeito. Eu e o deputado Mário Júnior só temos a agradecer sempre a vocês, porque vocês nos elegeram. E a obrigação nossa é trabalhar por vocês ao lado desse prefeito, dos secretários. Aí queria mandar um beijo grande aí no coração de toda a população de Rio do Pires, do nosso secretário Irã, que vive batalhando com a gente também essas coisas todas. Nosso patriarca, nosso querido Gil Dazio e toda a turma aí de secretários, de vereadores. Beijo no coração, viu? Vocês todos. Tudo de bom, valeu! É isso aí, galera! Bom dia, boa tarde! Não sei que horas você vai assistir nesse vídeo, mas estamos aqui de volta na barragem dos Abubão, após 30 dias que tivemos aqui no mês de novembro, dia 8 de novembro, fazer uma reportagem referente à real situação da barragem dos Abubão. Hoje, não quero ser aqui sempre portador de peças com notícias, quanto pior melhor, mas infelizmente continuamos aqui um trabalho de conscientização à população de Paramirim, de região, onde temos informações que a barragem hoje está com apenas 11 mil metros de água. a situação se agravou um pouco a mais, onde a comporta estava com problema e não estava podendo ser fechada, ou seja, diminuímos o volume. Onde hoje, graças à intervenção aí do presidente da Associação dos Irrigantes de Paramirim, onde conseguiu a atualização da Embasa, da Codevasco, para que fizesse a manutenção do hidráulico, na parte hidráulica da comporta, para que conseguisse fechar mais a comporta. Hoje está sendo distribuído apenas 200 litros de água, 200 mililitros de água por segundo. E vai aí amenizar um pouco a situação. Porém, é preocupante, é um sinal de alerta da barragem dos Abubão. Então, como já disse aqui, isso eu volto a repetir, que estamos aqui com apenas 11 mil metros de água. Se você perceber a metragem, onde está aqui abaixo do 655, para regos, não entende, mas aqui está a metragem. E para você ter noção, a altura que a água já acumulou há anos passados. Desde o período que ela foi inaugurada, em apenas uma vez, ela veio a sangrar. E agora você sente aí, você percebe a quantidade de água que já foi acumulada, e é onde hoje nós estamos, com apenas 11 mil metros de cubo de água. Vale ressaltar que nesses 11 mil metros de cubo de água, a gente tem aí uma certa quantidade de acúmulo de barro, de lama, de esgoto, que com certeza já se acumulou no fundo da barragem, o que aumenta a preocupação. Se temos aí 11 mil metros de cubo de água, vamos pensar o que é que temos aí de lama. Um metro, dois, três, se vier a ter cinco metros de lama, a gente só conta aí com seis, sete mil, seis, cinco mil litros, mil litros cubos de água na barragem dos Abubão. Presenciamos aqui também a parte aqui, ó, que estava bem submersa. Hoje já está aqui à vista, infelizmente, esse paredão aqui, como eu já tinha dito na outra reportagem, e talvez seja aí até o volume morto, ou o paredão inicial de quando começou a construção da barragem. Então, mais uma vez, vamos nos preocupar, vamos nos conscientizar, os órgãos competentes continuam a fazer a sua parte, como aí o presidente da Associação dos Irrigantes, sempre preocupado aí, sempre nativo aí, conseguiu a liberação para que consertasse de maneira de urgência aí a hidráulica aqui da comporta, para que fechasse mais essa comporta, diminuindo o volume de água que sai diariamente. Portanto, vamos aí nos preocupar. A você de Paramirim, de Caturama, de Botuporã, de Tanque Novo, que faz o uso dessa água, pense e economize, porque no futuro próximo pode estar fazendo falta. Como eu já disse, eu não quero ser aqui portador sempre de péssimas notícias, mas infelizmente é a realidade que temos aqui no Osabumbão. E rogamos a Deus, que nesse momento até está tendo blado, há uma previsão de chuva, mas ninguém sabe a quantidade de chuva que está por vir e se realmente vai cair dentro dessa barragem do Osabumbão. Então, vamos todos aí nos conscientizar de crianças a velhos, fazer o uso consciente da água, para que no futuro próximo e nas próximas gerações não venha a faltar água aqui, principalmente na água do Osabumbão, ok? Fica aí mais nossa mensagem. Entre aí no nosso canal, no YouTube, na Blitz do Zá, se inscreva, dê o seu like e ajude o nosso canal a crescer. Estamos trabalhando em defesa da população de Paramirim, da região, da Bahia e do mundo, principalmente na questão em defesa do meio ambiente, principalmente no nosso Rio Paramirim. Queremos a despoluição do Rio Paramirim, onde sabemos hoje o acúmulo que existe de esgoto dentro do Rio Paramirim, na cidade de Eric Cardoso. A cidade de Eric Cardoso que é uma cidade turística, porém é a que principalmente surge o nosso Rio. E estamos na luta aí, segundo a informação do secretário do meio ambiente, de que o projeto está andando, que vai ter aí a realização do projeto de saneamento básico de Eric Cardoso, futuro próximo. Queremos crer que não seja uma promessa de campanha. Até porque avizemos aí as eleições de 2020 e que isso não seja só uma promessa de campanha, que mais uma das que já foram e que realmente seja realizado aí o projeto de saneamento básico da cidade de Eric Cardoso, amenizando aí a situação do Rio e que esse projeto se estenda para todo o Rio, despoluir no nosso Rio Paramirim. Ok? Blitz do Zá, grava esse nome, entra aí e se inscreva, ajude o nosso canal a crescer. Um abraço a todos e vamos nos conscientizar e economizar água, ok? Tô de urgência aí a hidráulica aqui da comporta para que fechasse mais essa comporta, diminuindo o volume de água que sai diariamente. Portanto, vamos aí nos preocupar. A você de Paramirim, de Caturama, de Botuporã, de Tanque Novo, faz o uso dessa água, pense e economize, porque no futuro próximo pode estar fazendo falta. Como eu já disse, eu não quero ser aqui portador sempre de péssimas notícias, mas infelizmente é a realidade que temos aqui no Zabumbão. E rogamos a Deus, que nesse momento até está tendo blado, há uma previsão de chuva, mas ninguém sabe a quantidade de chuva que está por vir e se realmente vai cair dentro dessa barragem do Zabumbão. Então vamos todos aí nos conscientizar de crianças a velhos, fazer o uso consciente da água para que no futuro próximo e para as próximas gerações não venha a faltar água aqui, principalmente na água do Zabumbão, ok? Fica aí mais nossa mensagem. Entre aí no nosso canal no YouTube, na Blitz do Zabumbão, se inscreva, dê o seu like e ajuda o nosso canal a crescer. Estamos trabalhando em defesa da população de Paramirim, da região, da Bahia e do mundo. Principalmente na questão em defesa do meio ambiente, principalmente no nosso rio Paramirim. Queremos a despoluição do rio Paramirim, onde sabemos hoje o acúmulo que existe de esgoto dentro do rio Paramirim, na cidade de Eric Cardoso. A cidade de Eric Cardoso que é uma cidade turística, porém aqui principalmente surge o nosso rio e estamos na luta aí, segundo a informação do secretário do meio ambiente, de que o projeto está andando, que vai ter aí a realização do projeto que no futuro próximo e para as próximas gerações não venha a faltar água aqui principalmente na água do Zabumbão, ok? Fica aí mais nossa mensagem. Entre aí no nosso canal no YouTube, na Blitz do Zabumbão, se inscreva, dê o seu like e ajuda o nosso canal a crescer. Estamos trabalhando em defesa da população de Paramirim, da região, da Bahia e do mundo. Principalmente na questão em defesa do meio ambiente, principalmente no nosso rio Paramirim. Queremos a despoluição do rio Paramirim, onde sabemos hoje o acúmulo que existe de esgoto dentro do rio Paramirim, na cidade de Eric Cardoso. A cidade de Eric Cardoso que é uma cidade turística, porém aqui principalmente surge o nosso rio e estamos na luta aí, segundo a informação do secretário do meio ambiente, de que o projeto está andando, que vai ter aí a realização do projeto de saneamento básico de Eric Cardoso, futuro próximo. Queremos crer que não seja uma promessa de campanha, até porque avizemos aí as eleições de 2020, e que isso não seja só uma promessa de campanha, que mais uma das que já foram, e que realmente seja realizado aí o projeto de saneamento básico da cidade de Eric Cardoso, amenizando aí a situação do rio, e que esse projeto se estenda para todo o rio, despoluir no nosso rio Paramirim, ok? Blintz dos Águas, grava esse nome, entra aí, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer. Um abraço a todos e vamos nos conscientizar e economizar. Vamos nos conscientizar a cada dia, vamos chamar as autoridades, a população, para fazer a divulgação ampla, em carro de som e tudo, para que economize água, para que não venha a faltar futuro próximo e também para as futuras gerações, ok? É o programa Blintz dos Águas, entra aí, nos ajude aí, inscreva-se em nosso canal, e estamos aí em defesa, ligue para nós, 7799755567, faça sua denúncia, faça sua crítica, e estamos aqui em trabalho da população de Paramirim e da região, já há 19 anos, graças a você, nossos seguidores, e estamos lá, grato para você estar acompanhando o nosso trabalho, inclusive, sentimos aí a preocupação, e ultimamente tivemos um detalhe em nossa página aí, que travou a página do Facebook, mas muitos cobrou, e estamos aí com uma nova página, e todos estão seguindo, Isaías, Correio Vale do Paramirim no Facebook, Blintz dos Á, também no Facebook, e agora principalmente, quero que todos nos seguem aí, aqueles que gostam do nosso trabalho, que querem nos acompanhar, entre aí, se inscreva no YouTube, Blintz dos Á, o programa que mais cresce na região de Paramirim, da Bahia e do Mundo, Blintz dos Á, dou a quem doer, a pimenta nos olhos de quem merece, ok? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau água, fica aqui a pergunta da Blitz do Zá trazendo as perguntas da população de Pará, Milim, região e do mundo teremos água no futuro para a futura geração com as ações do homem contra o meio ambiente fica aí a interrogação Blitz do Zá, entra aí e se inscreva no nosso canal e ajuda o nosso canal a crescer era no quadrado lá que tá tá bom, agora consertou aqui, fechou, a partir de agora é isso aí galera, continuando aqui a reportagem, dia 8 de dezembro de 2019, programa Blitz do Zá eu sou Isaías Rodrigues, tô aqui por você em defesa da população de Pará, Milim e da região, entra aí no nosso canal, se inscreva, o canal que tá em crescimento programa Blitz do Zá, no Youtube e também no Facebook lembramos que tá aqui na barragem do Zabombão infelizmente em cima de um paredão aqui que era submerso, hoje está aparecendo a cada dia mais a barragem secando a cada dia um sinal de alerta aí geral onde estamos aí com apenas 11 mil metros cúbicos de água o que é preocupante porque sabemos que abaixo dessa água temos aí uma certa quantidade de lama não sabemos se é um metro, se é dois, se é cinco ou não ter aí ainda esses dados mas se temos aí três metros de lama nós só temos oito mil metros dez mil metros de água então temos que nos preocupar em fazer o uso consciente da água lembrando que estamos com apenas 11 mil metros cúbicos de água e a você de Paramirim Caturama Botuporã Tanque Novo que faz uso dessa água vamos nos concentrar a cada dia vamos chamar as autoridades a população pra fazer a divulgação ampla em carro de som e tudo pra que economize água pra que não venha a faltar futuro próximo e também para as futuras gerações ok? é o programa Blitz do Zá entra aí nos ajude aí inscreva-se em nosso canal e estamos aí em defesa ligue pra nós 7799755567 faça sua denúncia faça sua crítica estamos aqui em trabalho da população de Paramirim e da região já há 19 anos graças a você nossos seguidores e estamos lá grato pra você estar acompanhando o nosso trabalho inclusive sentimos aí a preocupação que ultimamente tivemos um detalhe em nossa página aí que travou a página do Facebook mas muitos cobrou e estamos aí com uma nova página e todos estão seguindo Isaías Correio Vale do Paramirim no Facebook Blitz do Zá também no Facebook e agora principalmente quero que todos nos seguem aí aqueles que gostam do nosso trabalho que querem nos acompanhar entre aí se inscreva no YouTube Blitz do Zá o programa que mais cresce na região de Paramirim da Bahia e do Mundo Blitz do Zá doa quem doer a pimenta nos olhos de quem merece ok? e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Asérépt� B investigestä ciocco fganata Criamusa A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera! Hoje dia 8 de dezembro de 2019 Graças a Deus após fazer uma visita na barragem Fazer umas orações Mediante a real situação da barragem Que está apenas com 11 mil metros de água Fomos graciados por Deus Com essa bela chuva Que há mais de uma hora Está chovendo em Paramirim Graças ao bom Deus É a Blitz do Zá Jogando ao vivo aí pra você A notícia de Paramirim do Mundo E unindo aí Em orações Pedindo chuva pra amenizar o calor E resolver a escassez de água No nosso sertão Vamos lá! É isso aí galera, é motivo de comemoração Uma bela chuva aqui Estamos agraciados nesse momento Olha! Pode tomar uma banha de chuva Shibu? Ha, ha, ha E aí Vamos lá. Vamos lá. Venha curtir e assistir o programa da Blitz do Zá. Nosso canal do YouTube, Jornal Correio Válido Paramirim. No Facebook, no YouTube, Blitz do Zá. Jornal Correio Válido Paramirim. Denúncias, notícias, interação, entrevistas, músicas, ao vivo, sem cortes. Doa a quem doer. Jornalismo independente, dinâmico e popular. A voz de Paramirim e região em prol da população. Blitz do Zá. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Jornal Correio Válido Paramirim. Blitz do Zá. Jornal Correio Válido Paramirim. O programa Blitz do Zá no YouTube Físico. Estou aqui, em Enzo Cardoso, participando do primeiro seminário de coleta seletiva e reciclagem. Estamos aqui com o diretor de meio ambiente, o Edvaldo, para deixar rápido a informação referente à importância desse evento em nós. Blitz do Zá. É como ela havia mencionado pelo médico Almas, o diretor do meu ambiente, a Ana Cusquiar Cáceres. Veja bem, esse seminário acontece em decorrência de um TAC para o município, assim, no final de gestão anterior, que eu, né, era com o prefeito de São Paulo, aí, em 2015, um TAC firmado com o Ministério do Fundo acerca dos problemas de gerenciamento de resíduos no município aqui da região. E aí, a gente assumiu em 2017, e estamos agora pegando esse TAC para dar essa prioridade, para tentar resolver o problema, que é um problema de gerenciamento, não só no município, mas no TAC, eu acho que é o ponto. E Edvaldo Cardoso, o seu município, no TAC, já recebeu várias reclamações acerca do rio, das nascente de que nasce do município, então, é um dever nosso, é uma obrigação nossa, com o defunto da sociedade civil, tentar resolver essa questão dos problemas de resíduos aqui na K2, por conta de conexões adversas, inclusive a conexão do rio. E aí, o seminário é, conta bem inicial, para não estar chamando a sociedade para discutir a problemática, e com algumas ações, né, como formação de cooperativa, palestra nas escolas, nas comunidades, e, fora isso, a instalação de ponto de entrega voluntária, né, da coleta seletiva, de que instalação de quinta e mexida nos pontos, nas escolas, na hospitagem e tudo mais. Então, o interesse é chamar a atenção da sociedade, para que a sociedade venha conosco, abraça essa causa, que nós, poder público, já estamos fazendo a nossa parte, e precisamos, agora, da sociedade civil, contribuir para que possamos, de fato, engajar e botar um projefado na linha. Ok? Com essa iniciativa de hoje, com certeza da Prefeitura, os órgãos competentes estão no Parabéns, para a gente, já temos consciência, já que a gente, ali, houve essas denúncias, cobrança da população, até de forma geral, da base de Parabéns, sobre os lotos que caem no rio, sendo o Érico Cardoso uma das principais cidades, que joga esses lotos ao rio. Inclusive, recentemente, baseado em denúncia, o prefeito também se pronunciou de que estaria fazendo a coleta desses lotos, e também a não riscar. Isso acontece, Felipe, ou qual é a situação dos lotos do dia do Carabéns? As denúncias que surgiram, principalmente, de bicho ou resíduo hospitalar, isso é mentira. Nós temos uma empresa especializada, a Deputora da Comunícia, que faz essa coleta com o lixo aqui, mensalmente. A respeito do esgoto jogar no rio, não deixa de ser uma realidade, porque, até por conta da geografia, o município de Hélio Cardoso fica em cima do morro, e o rio está logo abaixo. Então, assim, principalmente nos períodos de chuva, o solo em cima, o município de Hélio acaba sobrando nesse resto de resíduo, de esgoto, como se fosse chamar, indiretamente para o rio. Agora, o problema de Hélio Cardoso, eu já disse, como é a questão de geografia também, e volta também a questão do esgotamento sanitário, né? Que deveria ser, não é só de Hélio Cardoso, também tem o desmulicípio, e que a gente precisa nos atingir para essa questão, para resolver esse problema, só com a questão do esgotamento sanitário, que eu acho que, ao meu ver, deveria começar por Hélio Cardoso, uma vez que era aqui na cabeça do rio. Inclusive, através do consórcio, como sabemos que existe o consórcio, não há possibilidade, desde esse momento, baseado no período de seca que estamos atravessando, o acúmulo do esgoto é maior, né? Não havia uma possibilidade de fazer essa coleta antes de que venha as chuvas e que arregue esse esgoto totalmente, fazendo a praia e o tal como? Na verdade, a gente, rio, quando você refere a rio, nós somos uma instância abaixo. Rio, é estado, tem nervo, e nós estamos apenas pleiteando uma autorização para que possam fazer essa arquitetura da comissão, que eu vou falar, pleiteando uma autorização para que possam fazer essa limpeza até então, para não poder no município não ter prevogadinhas de atuar diretamente no rio, nós temos que aguardar essa autorização. Ok, então, a culpa é esse do esgotamento, não aumenta tudo, né? Não, eu não disse que a culpa é do Inema. Você me perguntou se a gente poderia fazer uma intervenção para limpar o rio. O rio é prerrogativo do Inema. Ok. Então, só para limpar o rio, é só para essa autorização. Portanto, o problema é o esgotamento sanitário do esgoto. E algumas pessoas dizem que caem no rio, e só vão resolver com esgotamento sanitário, assim como em qualquer outro município que está participando. Com certeza. Valeu, muito obrigado. E também no Facebook, hoje aqui participando do primeiro seminário de coletação vitiva e reciclagem em Arcaroto. Estamos aqui com a doutora Sara Rabello, que vai deixar aqui uma rápida explanação, ela que hoje foi a palestrante. Então, hoje a gente falou sobre coletação sanitária e reciclagem, E foi bem interessante porque a gente achava muito bem diversos. A gente estava com as empresas, as empresas, as empresas, as empresas, as empresas. E foi as empresas que realmente participaram no meio. E a gente falou sobre a gente sobre um assunto que interessa a todos, que todos eles participaram. Isso foi bem resaltado durante o evento. E foi um assunto bem interessante porque cada um na sua área, cada um na sua atividade tem que contribuir com esse projeto. É um projeto que não pode ser feito só pela Secretaria de Previdência. Tem que todos participarem. Então, pela educação, meio ambiente, agricultura. E foi a gente ter uma participação bem interessante. Ok. Finalizando aqui uma frase de conscientização de uma população aqui ao mundo. Faça a sua parte. Você não está aqui, não é parceiro. A gente tem que participar. A gente tem que ser cidadão. A gente tem direitos e defesa. Faça a sua parte. Ok. As palavras. A gente estava aqui há dois meses. E hoje, aqui presente, com o primeiro seminário no São Paulo, com a letra seletiva e reciclagem em FN8. Vamos pegar aqui uma entrevista rápida com o nosso amigo, que foi o Manuela Citar de Revolvides, para deixar aqui uma rápida explicação. Eu acredito que a sua participação e as suas qualificações, já sabemos que a pessoa é capaz de acompanhar o trabalho do mundo. Vai deixar rápida a uma ação. Eu acredito que a minha participação, a importância da reciclagem, a importância desse evento em FN8. A gente não tem dúvida. É, 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 é... O dia, eu, o Daniel, o Garmon, a sua atuação. O dia do Rio do Rio do Rio do Rio, já passei. É, é um doutor algum. O processo de coletivo é extremamente importante na questão da gestão dos cargos de E esse é o dinheiro que a Ruta é extremamente importante, porque uma vez que atrasse a sociedade um controle social para a letra negra no jogo, para discutir as questões de liberdade. E a partir desse momento, quando a gente começa a trazer a sociedade para discutir as questões de abrangência municipal e regional, a gente começa a identificar os identificadores, a gente começa a trazer pessoas com todos no processo para dentro da gestão. Então, a iniciativa do governo municipal é extremamente importante, mas esse grande desafio que é a questão da gestão dos recursos ambientais, tanto a comunidade local como a comunidade regional. E essas consultas, um problema geral, onde eu tive a iniciativa de liberação de liberdade, esse aqui é o pontapé inicial para que possamos iniciar uma gestão eficaz das iniciativas. E uma rápida frase aí, de proximização aos leitos, de modo geral. Inserir a sociedade nesse partido, é trazer a sociedade para participar de forma específica e direta da governabilidade do controle social. Então, trazer a sociedade, na regra do jogo, fazendo a sugestão participativa, que é extremamente relevante para que a gente comece a desenvolver as políticas sociais dos nossos municípios. Um, um, de seis meses, né? Vamos lá. Esse é o Jornal Correio Bato do Parabirim, estamos aqui presente com o senhor Leonardo, consórcio do Bacil do Parabirim, e vai deixar uma exploração sobre o primeiro seminário aqui em ano 14, hoje dia 14 de novembro. Bom dia, Isaías, bom dia a todos. Bom dia, Jornal Correio, destaca a importância da mídia na presença, marcando a presença nesse tipo de evento, que certamente irá difundir por toda a região e provocar esse debate setorial na sociedade de modo geral. É um evento que o Instituto de Educação nos promove, uma palestra bem interessante, e a professora Sara tem bastante expertise nessa área de índices sólidos, e o município está iniciando a execução do seu dever diante a Lei de Resíduos Sólidos, com esse evento, ter um start para a resolução desses problemas tão comuns, que tem provocado grandes problemas de ordem de saúde pública, de limpeza urbana, não só em Aperpús, mas em toda a região. Quando você tem um município muito ganhado, colonizado, nós temos hoje vários secretários, diretores de ambiente, consórcio das instituições, com certeza a probabilidade é de que, realmente, um projeto vai adiante, e em breve nós teremos esse sentido de efetivar essa política aqui no âmbito municipal. Finalizando, uma frase de concentração referente à nossa cidade, o nome é BN, como é que a gente pode usar uma frase interessante, que, na verdade, é um dos princípios que a própria Lei de Resíduos Sólidos fosse, que é o princípio da responsabilidade compartilhada. Portanto, se todos nós, enquanto cidadãos, exercemos o nosso papel, dar-nos uma destinação correta aos resíduos que geramos, certamente a gente vai ter um ambiente muito mais interessante e com melhor qualidade de vida para todos. Muito obrigado. 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 Então, parabéns pela iniciativa da senhora. Só queria saber, só para o pessoal entender, da onde surgiu a ideia da senhora começar a reciclar o seu próprio lixo? Ah, porque... Eu via muita garrafa, né? E eu sei que se não acaba nunca. Eu acho que não acaba nunca. Então, me preocupei. E eu quase me vendo. Eu faço mais para dar o presente, somente para tirar. Para tirar do lixo. E enquanto tem peça também lá do outro lado, eu já me estudia catando todos. Lá em casa tem bastante, que eu já peguei, lavei, já vi, já dei. Venha curtir e assistir o programa da Blitz do Zá. Nosso canal do YouTube, Jornal Correio Vale do Paramirim. No Facebook, no YouTube, Blitz do Zá. Jornal Correio Vale do Paramirim. Denúncias, notícias, interação, entrevistas, músicas, ao vivo, sem cortes. Doa a quem doer. Jornalismo independente, dinâmico e popular. A voz de Paramirim e região em prol da população. Blitz do Zá. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Jornal Correio Vale do Paramirim. Blitz do Zá. Jornal Correio Vale do Paramirim. Filma aí embaixo da ponte assim, ó, mostra a ponte. Jornal Correio Vale do Paramirim. 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 Vamos lá. 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 Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã